Graças e paz meus irmãos, parabenizo mais uma vez essa igreja pelos seus 80 anos e a melhor maneira da gente celebrar uma bênção como essa é ouvindo uma vez mais a palavra de Deus e por isso convido-os a abrir suas bíblias no evangelho de Lucas, nós vamos ler o capítulo 3 dos versículos 23 a 38, Lucas 3 do versículo 23 ao versículo 38, diz assim a palavra de Deus. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério, era conforme se pensava filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Ad, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliakim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natan, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obede, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadabe, filho de Admin, filho de Arne, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naor, filho de Serugui, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Éber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfachade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalaléu, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Oremos. Pai querido, fale mais uma vez conosco através de Tua Palavra e nos oriente, iluminando a nossa mente nessa manhã. Assim te suplicamos, no nome precioso de Jesus. Amém. Esse texto aqui não parece um presente de aniversário, né? É o texto mais desejado, não é? Aquele texto que a gente quando encontra na Bíblia, nossa, ainda bem que chegou uma genealogia para eu ler. Meus filhos dizem assim, pai, por quê? Por que genealogia? Eles vão lendo, lendo, começaram com Gênesis, e aí foi percebendo que em cada momento vinha uma genealogia, começou com uma genealogia tão pequenininha, né? Então, é, Adão, Eva, e ali e tal, dali a pouco começa, depois de Noé, uma genealogia gigante, e aí vai lendo genealogia, isso porque eles ainda não chegaram em números, né? Então, imagina, é a sensação do tipo, uau, como assim? Por que uma genealogia está na Bíblia? Deus está com raiva da gente? Se vocês não gostam de ler a Bíblia, então toma aí uma razão para vocês não lerem a Bíblia, genealogia. Então, a gente vê as genealogias e a gente diz assim, né? Pula. Por quê? Parece que não fazem muito sentido, é só o nome de uma lista. Para que ter listas na Bíblia? Que coisa mais sem graça, que coisa mais insossa, a gente quer ouvir uma palavra de vida, uma palavra de esperança, eu quero sair daqui encorajado para enfrentar a minha segunda-feira, e eu tomo uma rajada de nomes, filho de não sei quem, a gente enrola a língua para falar o nome de todos eles, é uma coisa assim que a gente se pergunta, mas por que, senhor? Existe uma regra hermenêutica importantíssima, e ela, na verdade, ela é constituída de três tópicos que eu quero ensinar para vocês hoje, certo? Toda interpretação da Bíblia tem de seguir três, digamos assim, princípios básicos, elementares. Primeiro, contexto. Segundo, contexto. Terceiro, contexto. Então, todas as vezes que você vai ler a Bíblia, você precisa lembrar de três regrinhas importantes, quais são elas? Eu não entendi. Quem não presta atenção no contexto, não lê bem a Bíblia. Só lê bem a Bíblia quem presta atenção nessas três regras. Eu quero fazer uma lavagem cerebral em vocês hoje, vocês vão sair daqui aprendendo que não dá para ler a Bíblia sem? Muito bem. A gente só sabe a importância de uma genealogia na Bíblia, se a gente entender? Pronto, é tão simples. Se a gente olha para uma genealogia, a gente tem de saber por que que ela está ali. Por que que Mateus começa no primeiro capítulo, já abre logo com uma genealogia? Por que que Lucas coloca no terceiro capítulo? Por que que a mudança da genealogia de posição, por exemplo, já nos comunica algo sobre o texto? Porque todo o texto da Sagrada Escritura está dentro de um contexto. Não é diferente com essa genealogia. Eu quero mostrar para vocês como a genealogia é importante. Se você já leu o Gênesis pelo menos uma vez na vida, você sabe que as genealogias elas têm uma função. A função, leia isso depois com calma, pega a Gênesis e vai lendo Gênesis, olha lá os dez, onze primeiros capítulos. Os onze são suficientes. Os onze são suficientes para você perceber o papel, o protagonismo das genealogias. Cada genealogia encerra uma era e inicia outra. As genealogias estão abrindo e fechando. Estão abrindo novos ciclos. Estão fechando ciclos anteriores. Elas são portais que fecham e abrem. Elas estão estrategicamente colocadas no texto para dizer e se fechou esse tempo. E agora se inicia um novo tempo. Então por isso depois que os nossos pais transgridem em Gênesis capítulo 3, o que a gente vê na sequência é justamente os primeiros. A genealogia é pequena mesmo, só tem Caim e Abel. Então por isso que você não percebe a grande virada ali. Porque quando se cita os dois primeiros, você não percebe a força que aquela primeira listagem está nos oferecendo em termos de fechamento de um ciclo e abertura de um novo ciclo. E cada genealogia vai abrindo e fechando. Certo? É assim com Noé. É assim com a torre de Babel. É assim com o nascimento do povo de Deus explicitamente na figura, no advento de Abraão, filho de Tera. Cada genealogia vai fechando uma história e abrindo outra. A história de hoje é uma história sobre prova, sobre tentação, sobre poder. Tem uma poetisa polonesa chamada Vissawa Timborska. Em um dos versos dos seus poemas ela diz Só nos conhecemos na medida em que somos postos à prova. Só nos conhecemos à medida em que somos postos à prova. Parece que todas as vezes que a gente quer conhecer alguém de verdade, a gente nunca conhece este alguém de verdade se este alguém não estiver em prova. Na prova somos testados e mostramos quem e o que realmente somos. Conhecemos as pessoas. Já viu acreditado? Quer conhecer alguém de verdade? De? Poder. Porque quando uma pessoa tem poder ela revela seu caráter revela seu mundo interior se ele é sólido se ele tem força ou se ele é frágil ao ponto de usar o poder para cair não em uma, mas em diversas tentações. Então, uma das formas de testar alguém de provar alguém é dando poder. Você vai saber se alguém tem condições de ir mais além se você der poder. Você também vai conhecer-se a si mesmo todas as vezes que você receber poder. você vai saber de que material você é feito quando você tem poder. Quando você não tem nada você é um crente fiel. Você não tem nada mesmo. Você só vai mostrar se você é um crente fiel mesmo não é na ausência é na fartura. Não é quando falta é quando tem. E eu havia dito a vocês que todas as vezes que a gente lê um texto a gente precisa prestar atenção no seu contexto. E de repente do nada eu digo para vocês que o tema da nossa exposição de hoje é um tema que trabalha o estado probatório. Esse estado em que nós somos colocados à prova em que nós somos colocados sobre testes. Como a gente tira tudo isso desse texto? Essa é a sua pergunta, não? Jonas, como eu posso ter uma palavra desse texto para mim? Veja, perceba a importância de uma genealogia. Se eu dissesse para você agora que Lucas está abrindo um novo Gênesis para você você enxergaria isso? Você enxergaria aqui a nova criação de Deus? Você consegue perceber aqui Deus criando o mundo? Você consegue perceber Deus colocando o homem num jardim? Você consegue perceber Deus não só colocando o homem nos jardins mas colocando ele no estado probatório num teste dando a ele poder? Consegue observar isso desse texto? Não. Porque para você compreender isso o que você precisaria? Do que você precisaria? Contexto acima contexto abaixo contexto à direita contexto à esquerda em todos os lados há contexto por exemplo qual é o texto que vem antes? Pode olhar a Bíblia não é pecado não irmão Qual é o texto que vem antes? O batismo de Jesus Qual é o texto que vem depois? A tentação de Jesus Por que colocar uma genealogia entre o batismo e a tentação? Você nunca leu essa passagem e disse assim Nossa Parece que botou uma lombada Era para passar do batismo à tentação que coisa linda Jesus ali no meio do batismo e logo em seguida sendo levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no meio do seguinte quebra todo no meio dos dois coloca uma genealogia é para quebrar todo o clima não é? Você olha e diz assim Uau mas por que uma genealogia aqui? Você nunca se perguntou? É sério que você leu isso aqui e passou batidão assim do tipo Ou será que você não leu? Ou será que você fez como meus filhos tentados fazem? Deixa eu pular Não é importante Vamos para as coisas mais importantes Vamos do batismo para a tentação porque é isso que a Bíblia está falando e vamos tirar do meio do recheio a genealogia Só que sem essa genealogia você não entendeu nem o texto anterior e nem o texto posterior Se até hoje você não prestou atenção nessa genealogia eu posso garantir com todas as letras que você até hoje não entendeu o texto anterior e muito menos o texto posterior porque você só pode entender bem um texto da Bíblia se você seguir três regras Não tem jeito Vai sofrer quem não obedece essa regra Não vai conseguir pensar o texto bíblico e entender que é todo o conselho de Deus que tem que ser pregado Tem que pregar Levítico Tem que pregar Número Tem que pregar Deuteronômio Tem que pregar Genealogia também Porque tudo isso é conselho de Deus para a igreja E se tudo isso é conselho de Deus para a igreja O que uma genealogia pode fazer comigo hoje? Várias coisas Por exemplo Te ajudar a entender a relação entre batismo e tentação Comecemos por exemplo percebendo como Lucas oferece para a gente a imagem do batismo de Jesus Pensando que o batismo de Jesus não é o mesmo batismo que nós realizamos em nossas igrejas Mas pensando no batismo de Jesus como um evento histórico cataclismático de proporções cósmicas de uma natureza transformadora da realidade Pensando no batismo de Jesus como não como o nosso batismo que diz respeito a nossa ingressão no povo de Deus na membresia de uma igreja local no cumprimento das ordenanças das escrituras Mas pensando no batismo de Jesus em toda a teologia bíblica que está centrada nesse evento extraordinário que Lucas quer chamar a atenção Observe como ele diz ao ser todo o povo batizado Jesus também foi batizado e aconteceu que enquanto ele orava Olha que coisa bonita isso não Lucas de todos os evangelhos é o que mais expressa Jesus em oração Faça um teste e leia depois Lucas inteirinho e grife todas as partes em que Jesus está orando você vai ficar escandalizado você vai dizer gente Jesus orava e não orava pouco orava muito em todos os momentos ele está orando como por exemplo agora ele estava orando e enquanto ele orava o céu se abriu consegue imaginar isso e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba você não consegue ver a cena da criação no princípio eram os céus e a terra não é isso? a terra porém era sem forma e vazia mas o Espírito de Deus batia suas asas por isso que a ideia é de uma ave de uma pomba que anuncia que paira por sobre a face do abismo Lucas está mostrando para a gente que estamos agora diante de um grande evento o evento da nova criação a nova criação em que mais uma vez este Espírito que é testemunha interna que sempre está testemunhando dentro de nós que nós somos filhos de Deus ele agora está testemunhando publicamente a nova criação de Deus mais uma vez revelada agora mas de uma maneira plena e absoluta no Filho de Deus ele está sendo batizado o Espírito de Deus desce sobre ele em forma corpórea como pomba e do céu veio uma voz que dizia você é o meu filho amado em você me agrado tu és o meu filho amado tu és o filho que me dá prazer o Espírito Santo está testemunhando é a testemunha do discurso divino que rompe os céus e chega à terra para proclamar no mundo criado a nova criação centrada no Filho de Deus o Filho do seu prazer isto não é pouca coisa isto é muita coisa isto é tudo que a escritura anuncia que tudo vem dele está nele é por ele tudo foi criado por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez e ele está ali naquelas águas com o Espírito parando sobre ele e a voz de Deus dizendo tu és meu filho amado que me dá prazer Gênesis é o Gênesis da igreja é o Gênesis da igreja é o início da nova criação perceba como tudo faz sentido quando você olha para esse texto e percebe que você tem a lei de Deus a palavra de Deus Deus mesmo dizendo Deus mesmo falando mas ao mesmo tempo o Espírito de Deus testemunhando o que Deus está dizendo a Jesus portanto Jesus escuta o próprio pai dizer que ele é o filho do seu prazer e tem ao seu dispor o testemunho do Espírito que testemunha a Jesus que ele é o filho de Deus está presente pra testemunhar que o que Deus disse foi dito e ele ouviu e tinha testemunha o Espírito estava ali lindo isso não aí de repente é genealogia entende a frustração porque depois desse evento cósmico extraordinário de uma grandeza abissal ora Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério era conforme se pensava filho de José filho de Eli filho de Matate filho de Levi olha aí mas o senhor como o que está acontecendo aqui Lucas está mostrando pra você que se você lê a bíblia se você entende as escrituras você está assim uau tem uma genealogia se tem uma genealogia está fechando uma época está nascendo outra época está se fechando um ciclo está se abrindo outro ciclo temos portanto um marco algo algo que é um marco que está sendo ali sinalizado por aquela genealogia o batismo de Jesus é um marco fundamental junto com a palavra de Deus e o testemunho do Espírito é um marco trinitário dali ninguém pode passar sem pensar as implicações e aí você diz assim não não é só uma genealogia não é só uma listagem que Lucas escreveu ali porque esqueceu e colocou de maneira inobservante não você começa a analisar a genealogia certo? qual é a primeira coisa que você vai notar? quando você olha pra essa genealogia ela foge um pouco o comum ela é o contrário ela não só é uma genealogia como é uma genealogia invertida Lucas está dizendo a história vai virar e vai virar o contrário é o contraste que você vai ver agora você vai ver agora a história do avesso você vai ver uma outra história você vai ver o contrário o tempo agora contra o próprio tempo você vai ver agora o encontro da eternidade com o tempo você vai ver agora o contrário de tudo isso você vai começar de Jesus e vai 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 até chegar adão adão filho de Deus pronto nessa hora tem que fazer como meu filho do meio faz né sabe aquele momento que ele diz assim eu não tinha visto isso pai como como essa palavra foi parar aqui olha o que Lucas está fazendo você está percebendo o que Lucas está fazendo ou não Jonas desenha para mim porque eu não estou entendendo vou desenhar você termina com o batismo de Jesus ouvindo a voz de Deus testemunhada pelo Espírito dizendo que Jesus é o filho de Deus o filho de Deus que dá prazer lê uma genealogia que termina oferecendo a você no final adão filho de Deus o que Lucas está querendo fazer agora mostrar para você um contraste ele está mostrando para você agora que ele está antagonizando o filho de Deus que agora diante do batismo escuta a voz de Deus dizendo tu és o meu filho amado que me dá prazer com outro filho de Deus chamado adão percebe que a gente está em Gênesis percebe que o Lucas coloca a gente dentro do cenário de Gênesis Lucas está colocando leitores da Bíblia gente que conhece a Bíblia para pensar o que está acontecendo do capítulo 3 ao capítulo 4 com tudo o que aconteceu em Gênesis 1, 2, 3 ele está colocando todo mundo dentro do cenário de Gênesis e contrastando agora Jesus com Adão os dois são filhos de Deus e o que é curioso embora os dois sejam filhos de Deus Lucas quer estabelecer um contraste entre esses dois filhos mostrando que se nós fomos apresentados ao primeiro filho de Deus que é Adão e este primeiro filho agiu de uma maneira que não nos mediou adequadamente diante de Deus agora nós agora nós teremos um outro filho de Deus que irá mediar os homens a Deus de uma maneira adequada veja como sem a genealogia a gente não entende o texto anterior e não entende o que vai acontecer a seguir porque veja se você lê Gênesis você vê que Deus forma o homem do pó da terra e dá ao homem o que? poder ele tem poder domínio sobre o jardim e ao mesmo tempo coloca o homem sob um estado probatório coloca o homem debaixo de uma prova de todas as árvores deste jardim você pode comer desta não então dá ao homem poder dá ao homem portanto uma prova e o que nós vemos em Gênesis capítulo 3 é um homem caindo em tentação é um homem que representava toda a raça humana que não só representava ele como Eva e todos os seus descendentes que representava todos os seus filhos e como representou mal os seus filhos porque transgrediu a lei do Senhor porque não confiou na palavra do Senhor porque não acreditou no que Deus havia dito a serpente é a primeira digamos assim manifestação do questionamento sobre a voz de Deus sobre a palavra de Deus sobre o que Deus disse se existe um momento em que isso acontece na Bíblia é justamente em Gênesis 3 quando a serpente disse mas não foi bem assim não é bem assim o que a palavra de Deus está dizendo a palavra de Deus portanto é questionada a palavra de Deus portanto é colocada em xeque e porque o homem perde de vista a confiabilidade da escritura perde de vista a confiança naquilo que Deus está dizendo ele cai em tentação e ao cair em tentação faz a mediação de toda uma humanidade caída desobediente e que não consegue se submeter às escrituras não consegue se submeter portanto a palavra de Deus Lucas então quer mostrar agora um contraste uma nova mediação e nessa nova mediação nessa nova mediação que traz novas coisas e faz novas todas as coisas Lucas contrasta Jesus com Adão os dois são filhos de Deus os dois estão no estado probatório os dois são provados e os dois representam não só a si mesmos mas a uma humanidade um povo e o que é curioso assim como Deus coloca Adão não no Éden mas no jardim do Éden o Éden é um lugar mas Deus não coloca ele no Éden coloca ele num jardim no Éden Deus portanto oferece algo já dado para ele ele tem que agora manter ele tem que dar continuidade com aquilo Jesus é levado a um deserto os dois estão sob estado probatório mas um é tentado num jardim de delícias um é tentado com tudo a mão menos aquela árvore e o outro é tentado onde não há nada nenhuma árvore num deserto os dois estão no estado probatório os dois tem poder Adão tem poder mas não se contenta com o poder que tem quer mais poder Jesus tem poder é todo poderoso tem contentamento e por isso não quer mais poder como Lucas vai mostrar isso mostrando que de um lado Adão que tinha poder foi tentado na fartura enquanto Jesus foi tentado na escassez no deserto capítulo 4 versículo 1 começa com o Espírito Santo que é a testemunha de Jesus que é aquele que escuta o discurso divino e que está testemunhando o discurso divino também para Jesus é a mesma figura que é guiado por ele veja Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias sendo tentado pelo diabo que coisa linda isso não irmãos Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo e tem irmão aí achando que o diabo não joga papel fundamental nenhum na sua vida meu irmão o diabo joga papel fundamental na sua vida e você diz assim mas Jonas eu teria que repreender ele Jonas eu estou fugindo dele é verdade você tem que fugir das tentações do diabo mas o que você até hoje talvez não tenha pensado é o quanto o diabo mesmo com todas as maldades e com todas as atrocidades que ele faz ele sempre está presente nos momentos mais decisivos da nossa vida nos momentos das grandes viradas nos grandes começos e desfechos as pessoas encerram mal caminhos e as pessoas começam mal os caminhos porque as tentações elas acontecem no início de uma jornada como acontece quando estamos perto de concluir uma jornada nós somos tentados no início de uma jornada como nós somos tentados no final de uma jornada Jesus é tentado num deserto e é tentado na cruz quando um dos ladrões diz salva-te a ti mesmo e a nós também somos tentados tanto no início como no final de uma jornada e nós desconsideramos que não há possibilidade de sermos tentados sem a presença de Satanás e é isso que torna nossa vida tão estranha torna nossa vida tão estranha porque a gente gostaria muito que Satanás não existisse e aí Satanás existe ok a gente até suporta mas o que eu estou dizendo para você não é isso eu estou dizendo que Satanás inclusive é usado por Deus para testar e provar você e é isso que te deixa absolutamente inquieto isso deixava um dos reformadores absolutamente inquieto ao ponto de ele inventar uma palavra para isso não existia no alemão essa palavra ele inventa chama-se Anfertung Anfertung Lutero inventou essa palavra para dizer um sentimento para expressar um sentimento que só cristãos podem ter que sentimento é esse era um sentimento que explicava não a obra própria de Deus ele fazia uma distinção entre opus proprium e opus alienum opus proprium é aquela obra própria de Deus o que Deus faz e todo mundo reconhece por exemplo Deus derramou sua graça e sua misericórdia e nos sustentou no dia mau está certo ninguém vai dizer assim estou surpreso porque Deus fez o bem ninguém fica assim a gente ficaria surpreso com aquele irmão que vive fazendo mal e ele faz uma coisa boa e você diz não é que o sujeito é gente boa mesmo então a gente fica surpreso quando alguém que é mal faz o bem então quando Deus faz o bem ninguém diz assim ah Deus fez um milagre não há nada de extraordinário no que Deus faz enquanto Deus então a gente louva a Deus e diz assim obrigado Senhor pelo seu amor pela sua misericórdia mas nenhum de nós diz assim ah deve ter sido um sacrifício Deus multiplicar os pães e os peixinhos não é? então a obra própria de Deus não nos causa escândalo o que nos causa escândalo? a obra estranha de Deus a opus alienum alieno de alienígena de estranho de não próprio o que Lutero dizia que era essa obra estranha isso aqui ó Jesus sendo levado pelo Espírito ou seja ele está cheio do Espírito cheio sabe ouviu a voz de Deus grandiosidade da manifestação divina está sob os auspícios e a direção do Espírito sendo levado pelo mesmo Espírito que enche ele para o deserto para ser tentado pelo diabo é isso que causa estranhamento se olha e diz assim não parece obra de Deus isso aqui não parece que é Deus que está fazendo isso aqui como Deus pode levar alguém que ele ama tanto que ele acabou de dizer tu és meu filho amado que me dá prazer e levar ele para o deserto para ser tentado por Satanás veja Lutero está dizendo como a gente pode viver isso outro texto que Lutero diz que é estranho Deus diz não aceita sacrifício de seres humanos de repente ele diz a Abraão para sacrificar o seu único filho como Deus vai pedir o sacrifício de um ser humano ele nunca pede e agora ele está pedindo o sacrifício de um ser humano parece que Deus está contra Deus é uma obra que é estranha é aquilo que você vê ele subindo o menino perguntando pai eu estou vendo tudo aqui mas eu não estou vendo o objeto do sacrifício ele diz Deus proverá meu filho ou então o apóstolo Paulo que diz olha por causa das muitas revelações que eu recebi do céu o Senhor me pôs um espinho na carne mensageiro de é isso que é estranho meus irmãos como isso pode ser obra divina como pode ser obra de Deus ele nos conduzir a tentação ele nos conduzir a um deserto para sermos tentados ele nos conduzir a esse enfrentamento com Satanás e os seus espinhos por isso ele chamava isso de Anfertum é um sentimento que só os cristãos podem ter aquele sentimento de isso aqui está muito estranho isso aqui não parece ser obra de Deus mas o que faz um cristão não sucumbir diante da Anfertum o que faz um cristão permanecer mesmo quando ele não está entendendo o que está acontecendo a sua volta vendo a obra de Satanás prosperar vendo as coisas do inimigo prosperarem e ele sendo cada vez mais massacrado o que faz um cristão se sustentar nessa hora a voz de Deus a palavra de Deus as escrituras o que ele falou o que ele prometeu o que ele disse ele não volta atrás da sua palavra ele nunca vai construir uma história que não termine com redenção e quando você tem a confiança na palavra de Deus quando você confia que Deus é bom misericordioso ele é justo por mais que toda situação pareça estranha pareça que Deus está contra ele mesmo porque é capaz de usar até mesmo o inimigo contra nós confiarmos nas escrituras e fazermos talvez como Jó que em tudo não atribuiu a Deus falta alguma então o que que nós temos aqui um Lucas contrastando o primeiro com o último o primeiro homem e o último homem representante da raça humana o primeiro representante de uma raça caída o segundo de uma raça eleita o primeiro de uma raça condenada por sua miséria o segundo uma raça salva pelo amor pela graça e pela misericórdia e como isso acontece com Jesus sendo conduzido pelo espírito para ser tentado pelo diabo e a gente não vê um Jesus dizendo assim eu não vou para o deserto não imagina não tem ninguém lá por que que eu preciso passar por isso ninguém vai ver mesmo ninguém vai saber não precisa disso aqui vamos pular essa etapa para que que precisa isso se está tudo determinado se a providência divina disse tudo etc preciso passar por prova Jesus poderia dizer eu estou aqui desde o início de todas as coisas fiz tudo isso aqui tudo isso aqui é meu eu criei esse deserto todo esse deserto não existiria se não fosse por mim e tudo que está ao meu redor está sustentado por causa de mim ele poderia dizer por que eu vou me submeter a essa prova por que eu vou me submeter a essa tentação porque Jesus é o primeiro exemplo de um homem que apesar de tudo parecer contrário apesar de todas as coisas parecerem estar do avesso e fora de lugar ele confia na voz que fala com ele e não titubeia confia na palavra confia nas escrituras quero me dirigir a você meu irmão a você minha irmã que está sobre forte tentação a palavra desta manhã é para você que está sendo tentado mas está sendo duplamente tentado porque ora acha que é satanás quando é Deus ora acha que é Deus quando na verdade é satanás você está confuso você está confusa você não consegue ver nas provas e tentações o agir de Deus e o agir de satanás tudo está tão confuso que você atribui a Deus aquilo que satanás está fazendo e atribui a satanás aquilo que Deus está fazendo você está confuso não consegue entender o porquê das provações e tentações não consegue distinguir tentação de provação não consegue perceber que a tentação ela sempre vai te conduzir para a desobediência e toda provação vencida te conduz a obediência ser provado por Deus é ao mesmo tempo ser tentado por satanás por isso todas as vezes que você obedece a Deus você vence as tentações você vence a satanás não tem como você obedecer a Deus e obedecer a satanás ao obedecer a Deus você desobedece a satanás ao obedecer a satanás você desobedece a Deus não tem alternativa a prova e a tentação caminham sempre juntas Deus está provando e satanás está tentando e a prova sempre vai exigir uma resposta em quem deles você vai confiar sua vida qual discurso você vai ouvir as palavras confusas do tentador que hora vai dizer para você que é de Deus quando na verdade é obra dele e quando vai dizer que é obra dele na verdade obra de Deus ou você vai ouvir apenas o que Deus disse observe como Jesus contrasta com Adão Adão deu ouvido as palavras da serpente nossos pais caíram por causa da transgressão e desobediência a palavra de Deus a Bíblia diz que o Espírito levou Jesus para ser tentado pelo diabo num deserto durante 40 dias Jesus foi tentado no vazio do deserto Adão foi tentado num jardim cheio de coisas de frutos rico exuberante é tão interessante isso não meus irmãos a gente não sabe o que é ser tentado no deserto você nunca poderia ter sido levado ao deserto para ser tentado Deus vai levar você para um jardim para ser tentado sempre no jardim porque o deserto só vai ser tentação para seres divinos você não é feito para ser tentado no deserto no deserto você é provado mas tentado é no jardim é sempre na fartura é sempre quando temos quando temos a decisão podemos ou não então observe ele poderia comer de todos os frutos Deus diz este não agora no deserto Jesus é tentado de outra maneira você percebe a comparação que Lucas está fazendo com comida consegue ou não o primeiro estado probatório que é o de Adão ele é testado com comer qual é a primeira tentação que o inimigo oferece a Jesus envolve o que comida ou seja envolve portanto o prazer de se deliciar com a comida você está com fome então você tem algo ali que justifica a sua necessidade de comer então por isso você só pode ser tentado no jardim porque o jardim vai te oferecer frutas mas no deserto imagina se eu e você estamos no deserto a gente não é tentado não irmão porque a gente não tem poder nenhum para transformar uma pedra e eu te garanto que uma pedra nessa região onde Jesus está se você a caminhar por esse lugar como a gente já caminhou outras vezes você vai perceber que essas pedras que estão ali você olha para uma daquelas pedras ali parece um pãozinho francês e nenhum de nós aqui vai ser tentado ali olhando para uma pedra daquela que parece um pãozinho francês porque eu não posso fazer assim vira um pãozinho aí humm quentinho eu não tenho poder para isso entendeu por isso que as nossas tentações tem a ver com poder eu tenho de poder comer esse fruto mas eu não devo eu tenho o poder de transformar pedra em pão mas eu não devo a tentação não está no que você não pode fazer a tentação está no que você pode fazer mas não deve é aí que está a sua tentação a minha tentação a nossa tentação não no que nós não podemos fazer porque você não pode fazer você não é tentado meu irmão você não pode você só pode ser tentado naquilo que você pode mas não deve a pergunta é que freio vai te impedir o que vai te impedir de cruzar a fronteira o que vai te impedir de ir adiante com a tentação se você tem o poder mas não deve o nosso primeiro pai nos mostrou que parece que não há nada que impeça se a gente tem poder e a gente é tentado a gente cai mas o segundo representante nos mostrou algo diferente veja como ele reage primeiro então o diabo disse a Jesus depois que o texto diz que ele teve fome se você é o filho de Deus ponto você percebe que a gente não consegue entender essa passagem sem a genealogia e sem o batismo porque tudo é se você não para agora e diz assim satanás maldito olha aqui onde ele está testando Jesus você achando que é a pedra você está achando que Jesus está sendo testado ali com fome porque ele pode transformar aquela pedra em pão quando você sabe que Jesus pode transformar a pedra em pão ninguém que acredita que Jesus transforma água em vinho vai duvidar que ele possa transformar a pedra em pão ele já fez essas transformações ele pode transformar as coisas transformou água em vinho mas veja porque que lá ele transforma água em vinho e aqui ele não transforma pão em pedra quer dizer pedra em pão porque que ele não faz isso agora porque o problema não é o pão ser transformado a pedra ser transformada em pão o problema é a tentação que Satanás está querendo não é satisfazer a fome de Jesus você acha que as tentações é uma maneira de Deus privar você dos prazeres ou como a gente é tolo Deus não me quer feliz não, não tem nada a ver com prazer não tem nada a ver com isso se tivesse a ver com isso não teria um céu de delícias da nossa espera meus irmãos não é a toa que o céu é inaugurado por um banquete ó a tentação está sempre aqui ó é lá nesse banquete onde não tem mais reservas tudo que está à mesa podemos comer não seremos tentados é o lugar de delícias mas quando esse dia não chega a gente tem de lidar com o tinhoso e ele vai fazer sabe o que a arma principal dele sabe qual é invalidar as escrituras a mesma estratégia do Éden até hoje e a gente estúpido idiota cai na mesma cilada todas e todas e todas e todas as vezes somos estúpidos caímos na mesma cilada meus irmãos vejam quantos e quantos caem na cilada de não fazerem da palavra de Deus a coisa mais importante na vida de uma igreja veja quantos pastores estão esquecendo a autoridade das escrituras relativizando as escrituras ou na melhor das boas intenções colocando as escrituras em segundo plano em nome de coisas que seriam absolutamente aparentemente mais importantes sabe o fundamento sobre uma igreja que ela cai ou fica em pé é as escrituras se caiu as escrituras cai tudo entende? e a gente vai ver isso acontecendo aqui porque satanás ele não está questionando o poder de Jesus transformar pedra em pão ele sabe que Jesus pode transformar pedra em pão ele não está testando ali a capacidade de Jesus o poder de Jesus transformar ele sabe que ele pode ele não quer tentar Jesus no poder de transformar pedra em pão ele quer testar a confiança de Jesus nas escrituras a confiança de Jesus na palavra a confiança de Jesus no que Deus acabou de dizer Deus acabou de dizer tu és meu filho amado tu és o filho do meu prazer e o Espírito Santo está aqui que guiou ele que encheu ele está aqui dizendo e eu estava lá eu vi sou testemunha do que Deus falou o pai disse ao filho tu és meu filho que me dá prazer satanás começa a primeira tentação dizendo se tu és o filho de Deus ponto o que está sendo colocado em xeque é o que Deus disse sempre vai ser questionado o que Deus disse sempre vai questionar se as escrituras é por causa do questionamento das escrituras que nós ou permanecemos ou caímos observe como que satanás oferece a tentação se você é filho de Deus mande que essa pedra se transforme em pão Jesus está com fome tem uma pedrinha ali com carinha de pão francês piscando pra ele ele tem todo o poder do mundo pra transformar aquela pedra em pão e a pergunta que eu faço a você e teria alguma coisa de errado em transformar a pedra em pão se satanás não tivesse feito a pergunta não mas o problema é que satanás faz a pergunta se tu és filho de Deus prova no momento que você tem de provar que você confia nas escrituras você já não confia nas escrituras esse é o problema de muitos manuais de teologia quando a gente já começa tendo que provar que a Bíblia tem razão isso só acontece no mundo de pessoas que já não conseguem acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus quando teólogos tem de começar em primeiro lugar provando que a Bíblia é a palavra de Deus é porque estamos em crise quando a igreja tem de provar o tempo todo que a Bíblia é a autoridade máxima é porque a igreja está em crise uma igreja onde as pessoas tem que mostrar o tempo todo que a Bíblia é infalível que ela é inerrante que ela é a autoridade máxima que ela é importante sem ela a gente não constrói nada é porque essa igreja já está em crise ela já está mergulhada no ceticismo com relação ao que a palavra de Deus disse então quando Satanás diz se você é o filho de Deus mande que esta pedra se transforme em pão o que Jesus responde não quero estou com fome mas uso a liberdade que eu tenho para dizer que não vou transformar quem manda em mim sou eu foi isso que Jesus fez? não porque a outra alternativa seria essa você achar que você é super poderoso que você tem controle que você pode fazer o que você quer você pode resistir a tentação meu irmão não faz bilu bilu na cara do leão que ele morde tem gente não, eu sou muito maduro não é maduro coisa nenhuma foge sai correndo você não tem condições de resistir a tentação fuja ou você foge ou você usa as escrituras Jesus não fugiu não foi como José fugindo da patifona mas aqui é um Jesus que enfrenta Satanás dizendo está escrito e se você abre a sua Bíblia agora em Deuteronômio capítulo 8 Deuteronômio capítulo 8 versículo 2 em diante diz assim lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês para pôr vocês à prova para saber o que estava no coração de vocês se guardariam ou não os seus mandamentos Jesus está com esse texto na cabeça um texto em que Deus havia colocado o seu povo à prova durante 40 dias num deserto para que esse povo revelasse o seu coração se esse povo confia nos mandamentos do Senhor ou não então ele diz ele humilhou vocês como Jesus no estado probatório está sob humilhação é um estado de humilhação Jesus está nesse deserto sendo tentado pelo diabo mas Jesus não está dizendo ó Senhor por que o Senhor está fazendo isto comigo você se esqueceu que eu também sou Deus ele humilhou vocês ele os deixou passar fome mas ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão mas de tudo que procede da boca de Deus então o que Jesus diz a Satanás ele não fica argumentando ele não fica falando ele diz assim está escrito nem só de pão viverá o homem ele usa as escrituras a confiança de Jesus nas escrituras segundo a tentação então aí veja agora Satanás não está mais dizendo então ele primeiro vai tentar trabalhar com a articulação de ideias teologias pensamentos contrários às escrituras quando isso não dá certo ele leva conduz a nossa mente à imaginação veja o que o texto diz versículo 5 e o diabo o levou para um lugar mais alto e no instante ele mostrou todos os reinos do mundo existe um lugar tão alto que possa ver todos os reinos desse mundo então se essa tentação acontece ela acontece na imaginação Satanás mostra mostra como que é mostra os reinos desse mundo mostra os prazeres mostra tudo que ele pode oferecer mas na verdade a gente sabe que é mentira ele só mostra veja o que o texto diz e disse eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos porque isso me foi entregue olha que mentiroso porque isto me foi onde está escrito isso? então veja a deturpação isto me foi entregue e posso dar a quem eu quiser portanto se você me adorar tudo isso será seu mas Jesus estava em dia com a leitura de Deuteronômio aí ele pega e diz não Satanás você tem que ler mais a Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 6 versículo 13 ele diz temam o Senhor seu Deus sirvam a ele e jurem somente pelo nome dele não sigam outros deuses nenhum dos deuses dos povos que estiveram a sua volta veja a resposta de Jesus a Satanás adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele ele mais uma vez usa o texto bíblico não fica argumentando não fica dizendo olha veja bem não é bem assim blá 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 não ele abre a Bíblia e diz é isto terceira tentação então o diabo continua levando Jesus e agora leva a Jerusalém meus irmãos é uma distância muito longa certo? de onde Jesus está no deserto até Jerusalém não dá para fazer isso em segundos não tá? então mais uma vez está levando a imaginação veja então o diabo levou Jesus a Jerusalém vai descrevendo Jerusalém vai levando conduzindo nesses termos colocou sobre o pináculo do templo e disse se você é olha como ele está encasquetado com esse negócio do filho de Deus se você é o filho de Deus jogue-se daqui porque está escrito olha a estratégia terceira e última não é mostrar só uma imagem então primeiro ele tenta com discurso não consegue segundo ele tenta com discurso e imagens mostrando terceiro ele mostra discurso e imagem e base bíblica ó meu irmão que satanás ó terrível você vai ver uns pregadores aí que são satanás irmão porque estão usando inclusive a bíblia satanás usa a bíblia irmão entende e usa bem usa bem para os seus efeitos para os seus propósitos veja como ele pega o texto de salmo 91 e diz assim aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que te guardem e veja e ainda diz eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra mas Jesus estava em dia com deuteronômio certo vai e abre em deuteronômio e diz mas satanás deuteronômio capítulo 6 versículo 16 diz não ponha a prova o senhor seu deus como fizeram em maçá não ponha a prova o senhor teu deus Jesus diz também foi dito então veja Jesus está dizendo satanás você está errado não está escrito isso na bíblia não Jesus sabe que satanás disse a bíblia ali certinho Jesus olhou e disse tinhoso conhece a bíblia né lê a bíblia mas na hora de viver é outra história né então vai diz usa o texto para fazer Jesus desconfiar da autoridade dada por Deus então ele diz não ponha a prova o senhor teu deus tendo concluído todas as tentações o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno então o que Lucas mostrou para a gente que se o primeiro Adão falhou miseravelmente o último Adão venceu as tentações com graça com coragem e com conhecimento das escrituras então qual é o grande ensino de hoje veja que nós começamos dizendo só nos conhecemos na medida em que somos postos a prova todas as vezes que você tenta fugir das provas e das tentações usando seus próprios recursos você vai cair em tentação todas as vezes que nas tentações e nas provas você confia no seu caráter você confiou na pior coisa que você poderia confiar vai cair em tentação todas as vezes que sobre tentações e provações você ouvir o que o diabo está te dizendo você vai cair em tentação só existe uma maneira de um cristão vencer as tentações com as escrituras e isso reflete o problema das nossas igrejas por que que a gente cai em tanta tentação porque nos falta o conhecimento das escrituras e o conhecimento das escrituras não vem se não com a leitura mas alguém poderia objetar aqui e dizer o seguinte Jonas Satanás conhecia a Bíblia porque se conhecer a Bíblia é aquilo que nos livraria das tentações então por que que não livrou Satanás porque não é só conhecer as escrituras é preciso usar as escrituras é preciso usá-las como um escudo é preciso blindar nosso coração com o escudo da palavra é preciso ler as escrituras o tempo todo porque haverá momentos meu irmão minha irmã que você estará sob forte tentação e você não vai conseguir abrir a Bíblia para dizer onde é que está mesmo você não vai conseguir abrir o seu celular para abrir o seu aplicativo a Bíblia digitar ali encontrar o versículo bíblico que mais pode te ajudar naquela hora da tentação existem momentos na sua vida que você estará num deserto e você só contará com a palavra que está aqui dentro de você Jesus em nenhum momento abre um rolo Jesus em nenhum momento abre um aplicativo de celular todas as vezes que Jesus diz mas está escrito está aqui ó está no coração quando Jesus está na cruz e ele diz Deus meu Deus meu por que me desamparaste era o texto que estava na cabeça de Jesus na hora da maior dificuldade e tensão da sua vida é a Bíblia que está na mente de Jesus é a Bíblia que está no coração de Jesus no momento das tentações e das provações mas como esse texto estará na sua mente se você não tiver ele no seu coração se ele não estiver dentro da sua vida se não fizer parte da sua vida veja os homens vão buscar de todas as formas desenvolver virtudes morais coragem sabedoria prudência temperança virtudes cardiais vão tentar desenvolver isso com a educação para as virtudes e não há nada de errado com isso você pode desenvolver as virtudes mas meus irmãos um cristão não desenvolve apenas virtudes cardiais ele acima de tudo desenvolve virtudes teologais como fé esperança amor e isso não vem de treino do coração contra os vícios de treino do coração com relação aos hábitos ruins simplesmente você vai regrar a sua vida estabelecer determinadas situações em que você tem de fugir e etc vai haver situações em que mesmo você sendo habituado a fugir de determinadas situações você vai encarar o diabo na sua frente e a gente só consegue resistir se tivermos a palavra aqui dentro por isso a minha pergunta nesta manhã é como é que está a palavra aí se uma genealogia passa abatido e a gente simplesmente deixa ela de lado e não consegue perceber o que ela está mostrando para a gente contrastando duas alternativas dois modelos dois padrões como a gente pode resistir às tentações minha oração nesta manhã é uma só para que não nos falte o conhecimento das escrituras e que não nos falte também a obediência mas Jonas e se faltar a obediência eu tenho uma boa notícia para você ela nunca falta porque ele obedeceu até o fim no seu lugar você não é salvo porque obedece você obedece porque é salvo você não obedece para ser salvo por Deus você obedece para dizer em cada ato de obediência em cada obra que você faz você faz isso só para ter uma oportunidade de dizer eu te amo Jesus obrigado pelo que o Senhor fez na cruz obediência é uma maneira de dizer tua cruz não foi em vão obrigado meu Senhor eu te amo por isso que vai haver momentos em que vai faltar obediência a você mas nunca faltou obediência em Jesus e é por causa da obediência de Jesus que Deus não olha para você e te vê associado a Adão ele olha para você e vê você associado a Jesus nunca se esqueça que Lucas é aquele que acompanhou Paulo que conhecia a teologia dos Adões que sabia muito bem o que Paulo queria dizer com Adão que representa o pecador e o Adão o último Adão aquele que representa a imagem do que é celestial do que vem dos céus mas se existe uma mensagem poderosa para você nessa manhã é que o evangelho da graça de Deus vai resgatar inclusive desobedientes inclusive aqueles que caíram em tentação e se você está aqui hoje diz assim Jonas eu ouvi toda essa mensagem e estou aqui me martirizando porque eu sou a pessoa que caiu em tentação eu caí em tentação eu estou sob as implicações dessa tentação estou em desobediência há uma salvação para mim sim a salvação está sempre na obediência do filho sabe o que Deus fez com Jesus a mesma coisa que ele fez com Adão botou Adão entre você e ele e todas as vezes que ele olhava para você ele não olhava diretamente para você ele olhava para você através de Adão é isso que Lucas está dizendo antes dessa genealogia antes de tudo isso aqui Deus está olhando para você através de Adão e é o olhar da ira não há misericórdia nesse olhar há apenas ira a ira daquele que dando tudo entregando tudo ainda assim não foi suficiente você não se contentou com o jardim que Deus te deu Deus te deu tudo e tudo que Deus te deu não foi suficiente porque Adão é vazio o jardim não é suficiente ele sempre quer mais ele sempre quer mais ele sempre quer mais mas aprove a Deus uma alternativa Deus enviou Jesus para que ele nunca mais olhasse para você por meio de Adão mas para que ele olhasse para você por meio de Jesus por isso é tão importante a doutrina da união com Cristo antes estávamos unidos a Adão e por isso a ira toda que recai sobre Adão recairia sobre nós mas no momento que estamos unidos a Cristo toda a ira divina que deveria ser desferida de uma vez por todas contra Adão foi desferida foi desferida contra o obediente que estranho o agir de Deus que obra estranha é a obra do Senhor como assim o próprio Deus envia seu próprio filho para morrer na cruz por aqueles que o odeiam para aqueles que estão em amizade com ele para aqueles que não tem amizade com ele mas pelo contrário o rejeitam como pode Deus enviar o seu filho para ser humilhado para ser vilipendiado em sua dignidade ser pendurado no madeiro e sofrer um golpe que não vem dos homens que não vem de Satanás o último golpe que fere a Jesus não é o espinho na carne de Paulo mas é a mão o braço pesado divino que deveria ser recaído sobre Adão e todos os seus descendentes e todos os seus filhos e toda a sua genealogia mas não o braço divino pesou de uma vez por todas sobre Jesus não foi Satanás que feriu Jesus na cruz foi o próprio Deus que imolou e fez aquilo que Abraão não fez Isaac não foi sacrificado Jesus foi sacrificado aquele animalzinho que estava preso no arbusto aquele é o Redentor aquele é que vai morrer no lugar de Isaac aquele é Jesus de Nazaré aquele que está preso no madeiro aquele bichinho que está sofrendo ali que é embolado por Abraão este é aquele que recebe a ira divina que pertencia a Adão e Deus uniu uma nova genealogia a este filho amado que dá prazer de uma tal forma que Deus não consegue falar com você sem ver Jesus por isso você que caiu em tentação você que é crente mas sucumbiu diante das tentações a grande notícia que eu tenho para te dar é que Jesus não rompeu a união dele com você por causa da sua desobediência por isso é doloroso para o crente pecar porque ele peca unido a Jesus isso é tão extraordinário por que isso é extraordinário porque veja a gente só olha pelo lado de Deus a gente nunca olha pelo lado de Jesus você acha que só Deus olhava pra você por intermédio de Adão não um não regenerado sempre vai olhar pra Deus através de Adão nunca vai enxergar Deus por intermédio de Jesus sempre vai enxergar através de Adão porque Adão é o seu mediador mas no momento em que Jesus está diante de você é um pecado meu irmão é um pecado minha irmã você tentar conhecer Deus sem o filho o pai sem o filho porque o pai está tão unido ao filho tão unido ao filho que você não consegue olhar pra Deus se não olhar pra Jesus isso é tão lindo por que isso é extraordinário porque veja são dois inimigos certo então pensa aí crânia e rússia aí põe um russo pra fazer a mediação o que que acontece o que que os ucranianos vão dizer esse daí está defendendo os direitos da rússia ele é russo também coloca um ucraniano agora os russos vão reclamar não é isso ele é ucraniano ele está defendendo o outro lado como é que você resolve isso fazendo uma mediação que não seja nenhum nem outro um brasileiro aí é a terceira guerra mundial você põe ali um que não é nenhum nem outro certo essa é a base da mediação isso que a gente faz na igreja o tempo todo a gente faz mediações dessa natureza porque só conseguimos fazer mediações quando a gente tem duas partes em conflito com uma terceira que não é nenhuma nem outra mas a mediação de Jesus era extraordinária porque ele consegue fazendo a mediação sendo tanto um como o outro e quando Deus olha pra você ele vê Jesus e ele diz olhando pra Jesus você é um dos nossos você não é um deles você é um dos nossos e quando a gente está do lado de cá e olha pra pra Jesus a gente não consegue dizer não você é um deles porque quando a gente olha pra Jesus a gente diz mas você também é um dos nossos Jesus ele não só reúne as naturezas nele mesmo a divina e humana a união com Cristo nos une a Deus de uma tal forma que não é só agora é por toda eternidade que veremos Deus através de Jesus por isso a pergunta de Felipe é tão estúpida mostra-nos o Pai e isso nos basta Felipe há tanto tempo estou convosco e não me tem desconhecido quem vê a mim foi o Pai vamos orar Senhor será que estamos vendo o Pai ou será que estamos esquecendo o Pai porque não vemos mais o Filho porque lemos as escrituras e não conseguimos fazer dele o nosso mediador porque não conseguimos alimentar nossa alma das escrituras o suficiente para entender o plano maravilhoso que o Senhor através da providência divina nos entregou a viver tem misericórdia Senhor tem misericórdia de nossa vida quando nós caímos em tentação esquecendo das Tuas misericórdias do Teu amor demonstrado naquela cruz não foram os homens que sacrificaram Jesus para placar a ira divina Senhor como o Evangelho é extraordinário não é a história de como homens sacrificam um ser humano para aplacar a ira divina é a história de como um Deus sacrifica um dos seus para aplacar a sua ira contra os seres humanos isso é extraordinário Senhor nós só queremos ganhar nós só queremos vencer por isso Senhor caímos em tentação porque usamos o poder sem freio nenhum se podemos então fazemos não conseguimos exercer freios que nos ensinam a ter poder mas saber não usar o poder quando não se deve usar o poder e a Tua palavra hoje nos mostrou que Lucas contrasta aquele aquele que tinha poder mas usou o poder indevidamente com aquele que tinha todo o poder e mesmo assim não usou o poder indevidamente e nós sabemos que Ele poderia ter transformado aquela pedra em pão mas Ele era mais submisso a Tua palavra do que ao poder que Ele tinha oh Senhor se um ser tão poderoso como o Teu filho capaz de realizar tantas coisas extraordinárias se submeteu a Tua palavra por que nós Senhor frágeis criaturas não conseguimos confiar na Tua palavra por que nós duvidamos tanto das escrituras Senhor trabalhe em nosso coração as dúvidas as inseguranças as incertezas não permita que meu irmão e minha irmã saiam daqui hoje sem a segurança de que a Tua palavra orienta mesmo quando estamos no meio das provas e tentações em que o Senhor parece às vezes estar contra o Senhor mesmo até descobrimos que o Senhor nunca esteve contra o Senhor nós é que achamos estranho aquilo que o Senhor desde o início vem fazendo e mostrando através da Tua palavra é a nossa ignorância das escrituras que nos impere de perceber o Teu jeito de trabalhar e de trabalhar e de trabalhar em nosso caráter para que a gente não permaneça como a gente é a gente clama tanto por transformação Senhor e quando o Senhor faz a transformação e começa a trabalhar a gente reclama o Senhor tem misericórdia e nos perdoe a maneira desastrosa com a qual nós lidamos com as provas e tentações ajude-nos a receber as provas e tentações como uma dádiva do Senhor essa é a nossa oração nesta manhã e assim fazemos em nome de Jesus Teu Filho Amém Amém